Música Olha quem tá aí no chat, olha o vídeo que nós vem agora Olha o que eu tenho aqui Aqui rapaziada, nada mais nada menos do que a moto da herdeira Isso mesmo, pra quem não sabe não acompanhou essa moto, mano É uma moto amaldiçoada, uma moto assombrada, isso mesmo Essa moto foi encontrada lá na casa da herdeira Tem uma antiga lenda do canal do Renato, que inclusive Aí, agora foi Agora foi, chat Ou não, né? Ih! A gente terminou e finalizou essa lenda E o Thiago trouxe essa moto de presente pra mim Pra provar a lealdade, agora o Thiagão é um dos nossos Só que, quando o Thiago trouxe, mano Ele arrebentou aqui a corrente A corrente Quem tava no dia da live Que a gente desceu Ali no galpão Quem tava, fala eu aí no chat A gente desceu, eu falei assim Nossa, mano, parece uma cobra Mas não é uma corrente da moto Salve, Rian Quem tava nesse dia da live? A gente desceu E tava tendo uma corrente E tinha uma corrente ali Eu falei, nossa, mano, parece uma cobra Olha lá Dela, tá ligado? A Correia, nem sei se chama isso Não é Correia É isso aqui Eu esqueci o nome do bagulho E agora a gente vai fazer o seguinte Quem é um cara que mexe com moto e conserta a moto? Quem é um cara que conserta a moto aí que você conhece em Londrina, mano? Bom? Bom? PSB Paulinho Superbike Nossa, feião, velho Não, nenhum bom, bom não tem Não, tinha o pai do Teco, né? Cambé Cambé Cambé, em Londrina Londrina, mano Londrina, isso aí, você conhece alguém? PSB, Paulinho Superbike É, mas é que daí é... Paulinho Superbike mais com moda É Ué, mas... Qual foi a pergunta que eu não entendi? Eu quero alguém que mexa com moto... Tipo a moto da herdeira, bambu Mano, leva no Marquito lá, viado Que Marquito? O Oroja lá Marquito Mano, o Boto não dá, mano O Boto é um otário mesmo, mano Não é possível, cara Ele mesmo Salve, Matheus Ele parece o Marquito Mas ele também parece aquela do pica-pau A Nini Ranheta, ó Assim, meu mano Meu Deus do céu Enfim, enfim Vou pegar e vou levar a moto lá pro Marcelo Orosa Pra ele arrumar a moto da herdeira Quem que escapou ali mesmo? Esqueci o nome do bagulho Ah, corrente Tem que arrumar balanço Ah, então vamos levar lá essa moto lá no Marcelo Orosa Pra ver Eu vou com você de carro Eu não vou levar o meu carro Demorou, Teco? Você coloca na carretinha do Thiago Que agora o Thiago é da nossa gangue Demorou Fechou, fechou Meia hora, eu vou e volto Você vai junto? Demorou Vai, viado, louco Eu não vou comer, eu já tá bizarro Não, eu vou com o meu Então eu vou falar que a gente Você não vai aí, ó Ele quer cair e meter no nariz Desenrola a boquinha Não é chamado E a mulher lá Au Que isso A mulher lá, ó A brata, moleque É essa moto Essa moto Que quase me machucou na lenda Eu lembro Ela caiu em cima de cima Caiu em cima de cima Eu lembro Faz o seguinte Coisa aí Calma, mas vai arrumar o que? Tem que arrumar a moto toda Não, o motor tá bom, mano Vai, Luan Toma bomba pra nada Vai, Luan Mostra as forças, Luan Ó É pra não derrubar, pra não estragar Isso, olha o pé Olha eles Cortam a minha Aí, rapaziada Toma bomba pra nada Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Mas olha isso, mano Vai, Luan Vai, Luan Já quebrou a moto Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Agora já desligou Acabou o problema Cara, o mais novo Tem essa moto é o carburador Carburador Ó, novinho, mano Então bora, então, lá no Marcelão? Bora Bora, vamos no Marcelão Agora você levar essa moto Família, bora Ó, rapaziada O Teco já tá ali na frente Já com a moto na carretinha Ninguém sabe qual é o Teco Vejou um bolão ali Rochão Rochão Ninguém sabe O que é o Thiago passando Nem chama atenção Nem chama atenção Então, opa Faz com o freio Super seguro aí a motoca Super seguro a motoca Não, dá pra você ver ali Ela tá muito bem amarrada Tipo assim É num nível assim Que, meu Deus do céu Aprendeu bem ali, né Tá eu, Botu Arun Aqui no carro Vambora, rapaziada Vambora Que hoje é dia de felicidade Peguei a sua mãe E entrou na minha cidade Eu só me enganei Eu sou namorado da tua avó, né Vai, Botu Vai Bora, rapaziada Partiu Partiu Buscar Buscar não Levar Ô, Cleiton Buscar a moto Tem uma orelha O cara tem uma parabólica Juro, meu Bora Olha lá A moto já tá lá Vambora Vamos ver se o Marcelo Tá trabalhando, né Ele trabalha sempre Ah, trabalho não Faz aquelas gambiarras É, vamos lá Ele tem que fazer a gambiarras Nessa moto também Bom É da hora que o Marcelão Ele chama todo mundo de gatão, né Ô, gatão Chegamos agora aqui Na oficina do Marcelão Teco tá ali atrás Mas e o Marcelo Ai, olha ele aí Sempre sentado Olá, Marcelito Sempre sentado Não fazendo nada Descansando Você acha que a coça é rico? Não é possível Fala comigo, gatão Tá de boa mexendo no computador É rico assim, filho Ai, maluco É um cara rico E aí, monstão E aí, gatão Suave ou não? Você tá E aí, gatão Se vender todas as suas motos no quilo Ó Tá um dinheiro, hein Dá pra fazer um churrascão Dá pra fazer um churrascão E aí, gatão Hoje é a vez Como assim? Armando planos, né? Pense Nesse dia Eu e Marcelo Orosa Almoçamos juntos Estávamos num date Ô, Marcelo tá aí no chat Marcelo pediu O que que o Marcelo pediu? Eu pedi o mesmo prato que ele A gente pediu Arroz Não, não é arroz É aquele arroz com gorgonzola Como é que é o nome disso aí, chat? Ai É um arroz chique Como é que é o nome, chat? Não é arroz É Risoto Pedimos risoto Com filé mignon Tinha um Purê de batata Não sei Não sei que caramba tinha E aí De sobremesa Ele pediu um pudim E eu pedi um Um brownie com Com chocolate Marcelo, é o seguinte Eu te trouxe aqui um presente Presente Presente, mano Assim O mecânico aqui, ó Aqui, ó Léter aqui Traz as informações pro serviço aí Oi, gatinho Oi, gatinho Oi, demais? Não te vê aí, hein Mas anos Pega na minha e balança Pega na dele e balança aí, Lombardi Tem que dizer agora a 9U Ai, ai, ai Marcelo, é o seguinte, mano Eu tenho um presente Preciso dele fora Quero que você vá ali Te ver com nós E vê se você aceita Quando vem muita gente assim É porque é biote Não, não, não Eu tenho uma prótese capilar Pra eu fechar Aqui, né Aqui E a praça É igual a do Boto Igual a do Boto Vem aqui, vem aqui Vem cá Vem aqui fora Que eu tenho um bagulho Pra... Você tá muito culpado Agora tá... Não, não pode sentar Coitado, pobre Tem um coração fraco É, mesmo? Ai, Marcelo do céu Seguinte, mano Vem cá Ah, mentiu Você viu a bichona? Rapaz Da hora, né? Tá sem a... A mangueira da turbina É, de A45 Foi rebaixada pra A200 Você é louco? Mas nem precisa ser, não Eu tô aceitando Ah, não? Ah, tá Foi mal, foi mal Vem aqui, vem aqui Que é só se fosse esse carro Ah, entendi Tem um... Na verdade, tá no roxo aqui, ó Tá no roxão aqui Vem cá, Marcelo Seguinte, mano Vem cá Que eu quero ver a sua reação Ao ver Olha aí atrás, aí Ah, não Que lindo Olha o que eu tenho aqui, véi Meu Jesus Mano A ideia foi de quem? A ideia foi do Tiago Que passou pra mim E eu trouxe pra você Meu Jesus Marcelo, é o seguinte, parça Tá quase nova Você é uma RD? Eu não sei Eu não sei A metade maior É que funciona Funciona Juro, funciona certinho Ela tá vindo errada Mano, não sei se você já ouviu Falar dessa moto Ela é a moto da lenda da herdeira Essa moto a gente encontrou numa lenda Numa casa amaldiçoada Que teve muito problema com ela Ligava sozinha É, o Marcelo Tá com aquela cara assim Tá ligado, chat? Grande bosta Meu filho, nós ia na lenda do espantalho Tá ligado? Nós ia na lenda do curupira Aí agora vocês estão indo na lenda da herdeira Nós ia na lenda do pai Tá ligado? Eu ia sozinha fazer um monte de coisa Aí eu preciso que você arruma ela, mano Porque escapou a corrente dela Tá, é só arrumar pra andar? Mano, ela tá andando, né, Teco? Tá andando, né? É, não tá mais, né? É assim, é Se você colocar corrente ali Dar um tratinho nela Salve Henrique Chate avisando que o Renato tá aí Só se ele tiver 5 metros Pra ele brotar aqui do nada Ele tem que ter no mínimo 10 metros de altura Tá funcionando, mano Joga que tá Desce aí, ajuda eu descer aqui Pera aí Segura aqui, Rego Vai descer o bambu? Vamos descer Não, segura aí, vai Bambu Segura aí A gasolina tá fechada até A gasolina fechada E aí? E aí? Ó, tá corrente? É Corrente, ó Como é que você acha? Deixa mais carro O tanque já tá amarrado Tipo assim, ela não precisa de muita coisa Não, só precisa de tudo De tudo Marcelo Orosa Às vezes eu me pergunto Por que eu não falo não Ah, se a gente já começa pela corrente Tem que pegar a onda Entendi Vamos gastar no freijinho, né? No freijinho também? Vamos gastar um dinheirinho Vamos Ah, mas eu vi Tem que ajudar todo mundo Vamos fazer assim, ó Você arruma E você pode gravar A letra É, tá bom Olha pra minha cara Ele quer money Vamos descer ela ali Vamos levar ela ali Se ficar boa Nós vamos precisar Três daqui Você tem que fazer um mês Porque senão Os caras vai pegar Você vai dar o talento Os caras vai colocar No brindade e jogar Não, aí é o Renato Não, aí é Se ele fizer isso Aí é por uma dele Que essa moto Ah, eu tenho uma coisa pra te falar Às vezes essa moto Liga sozinha à noite É mesmo? Foda-se Ele tá acostumado Capeta Vamos levar ela lá na loja Vamos dar uma analisada O que a gente vai fazer na moto Deixar o Marcelão Arrumar a moto da Erdena, né? Imagina você chegando na lenda Gangster Só colocar uma cavira aqui Mano, se chegar na lenda com ela assim O capeta sai correndo, filho Eu acho que o pessoal Não tá entendendo aqui, mano Que o Marcelo já viu cipar O capeta E tá E os caras tão falando da moto Isso aqui não é nada Essa moto aí não é nada Bora, vamos colocar ela ali dentro Vai, bora Empurra onde, mano? Vai lá Vai, ele mil vezes Vai, vai que o Loma vai te empurrar aí Vai Isso, Marcelão Isso, Marcelão E aí, mano? Será que ele vai dar conta de arrumar? Claro que eu tô jogando aí na loja dele Ele tem bastante coisa, mano Pô, vai descender o vídeo aí com você Não vai ter como não, Marcelão Seu vídeo vai desistir Gente, tá no script Eles me forçaram a falar isso Ah, tá, entendi Marcelão, vamos levar ela ali E você vai falar pra mim Se dá ou não dá Acho que ele já pegou É Já pegou, né? É essa, mano É só pintar, mano É só pintar e dar um talentinho, tá ligado? Talentinho Aí, tá parada Marcelo, seguinte Vou deixar ela aqui com você Tá Eu preciso ser Você quer que ela ande? Isso Você quer dar tipo talento? Mano, na moral Colocar a capa de pano Pintar no spray preto Deixar bonita Não quer Mas aí, quanto? Eu dá menos de 5 mil, velho Puta Que pariu Ai, gente, mano Bom, esses dias o Bruno pegou E ele me mostrou o AdSense dele, né? Olha Tá por aí Tá por aí Quem? Isso aí Isso aí é tipo Ó Vem cá Isso aqui é uma coisa tipo sua Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui Social Blade Bruno Barreto Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Não Tirar aqui uma dúvida Que é rapidinho Ué Eu sou humano? Lógico que eu sou humano 18 milhão! Não, filho Não, 5 mil Marcelo Pode botar 5 mil aí Ele vai pagar Ele vai pagar Ele vai pagar Ele vai pagar Vou botar vocês dois na parada também Tá lá as dois Então vai rachar? Aham 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 Vai rachar, Viado? O quê? Mas é os chefes de lá Mas eu nem tô sabendo essa moto É uma moto rara Quanto vai custar isso aí? Barato Mano, você vai poder até andar nela Vai poder até andar nela Não, mano Mas começa É legal, na moral, Viado Ah, é ótimo Imagina, Viado Fazer uma live Andando numa moto, que legal Eu prefiro uma XJ Eu quero alguma coisa Mas aí é mais caro É mais caro, pô Mas enfim, então Marcelão Vou deixar aqui com você Você me manda depois a... Eu chamei o Adão Pra andar comigo no autódromo Eu não quis Sério, mano? Mas eu tava na festa da minha avó Eu tava no aniversário da minha avó Daí tem que ser louco, né? Você é maluco Eu vi que você andou no final de semana agora, né? Sim Bagulho, bagulho Foi louco Eu chamei eles, viu? Eu chamei eles Eles não quiseram ir Mas é assim Eu falei que eu tava lá na casa da minha avó Ele tem uma desculpa Você tem uma desculpa Você não me chamou Nossa, venha, mano Eu tenho desculpa Eu tenho desculpa, filho Não dava Eu fui pra Rio Preto No sábado 10 horas da manhã Cheguei em Rio Preto 4 horas da tarde Fiquei na festa da minha avó Até meia-noite Meia-noite Eu não dormi Eu cheguei E já voltei direto Meia-noite Eu voltei Cheguei aqui em Londrina 5 horas da manhã E aí depois eu faleci Eu faleci Né? Ó, no mesmo dia Eu fui pra Rio Preto E voltei No mesmo dia Eu morri, né? Morri depois Na cama Então Nossa, você não me chamou, né? Fui acordar Tipo assim Eu cheguei aqui em Londrina 5 horas da manhã Eu fui acordar Sei lá 4 da tarde Marcelão, é o seguinte Vou deixar ela aqui então pra você Só que eu vou falar o bagulho Essa moto que eu falei Ela foi encontrada numa lenda Ela é meio mal suada Esquisita? Esquisita Muitas vezes ela liga à noite Já aconteceu dela ligar Sozinha Tá Então não estranhe Eu preciso que você deixe ela andável Pra nós dar um rolê Numa lenda com ela um dia Não tinha pessoa melhor Pra pegar e colocar, né? Não, não tinha Já é apto a mexer com esses negócios Sobrenatural e moto Eu pensei Quem que o capeta tem medo E que sabe mexer na moto? Padre Marcelo, né? Padre Marcelo mostra um look pro capeta O capeta já perda na hora Tá ligado? Então é isso Botou, será que vai dar conta? Vai dar conta, mano Deixa eu tirar uma foto aí Cadê ela? Ah, mano 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 Ah, não sei Fica botando um comentário Olha o comentário que ele botou Na live do Arua Tá, pega, mano E essa arma aí, deixa eu ver Não, peraí Mas você não tá bolando Você é do nosso time, né, mano? Aí Caraca, mano Olha isso O lucro, Oroza Ô, Oroza Oroza tá aí no chat Ô, Oroza A moto já tá pronta? O Oroza O Marcelo Oroza, chat Aqui, ó O Guerreiro aqui, ó O Guerreiro aqui, ó Ele tá aí no chat Tá sim O Bruno já tem a foto dela Quanto custou, Marcelão? Quanto de money? Ó, você tá melhor que nós lá, velho Vamos acabar com tudo, tio Não, mas Ixi, mano Se você for um plano pra invadir lá Não vai esquecendo Eu sou jogador caro Ah, entendi Você tem que ser Mano, você tem que vir pro nosso time Eu sei que você tá em cima do muro Mas eu quero Eu quero você pra nós Né, Arua? É que vocês querem uma coisa Aham Na qual eu também tô ajudando A não ser falada Mas, mano Você não vai ajudar Enfim, a gente vai conseguir um dia Amolecer o coração dele Por isso que nós estamos sem arma Por isso que nós estamos sem arma Né, porque ele tava com o Renato Ele trazia tudo embora Nossa, sério? Eu tô achando muito suspeito É, tô achando suspeito O Marcelo tá Não, eu vou pra uma operação De Airsoft Tudo, né? Ah, entendi Vamos falar sobre o negócio Quanto tempo você acha Que demoraria Pelo que tá parado aqui Nós temos uns três Quanto tempo você acha Que demoraria Pelo que tá parado aqui Nós temos três Que tem moto Essa não tá na frente Na nossa, não, né? Não, mas você vai molhar, né? Molhar o quê? O cascário É, pra ele passar na frente Não, você é o chefe Quanto é, Marcelinho? Pra vocês verem pra sexta-feira Sábado já vem É mesmo? O quê? Hoje é quarta Hoje é quarta Boa Hoje é sexta É, rapidão Fechou, então Vai buscar aqui, então Quando tiver pronto Fechou? Tá cheio de moto Mas aqui é o seguinte Tá esperando peça Tá esperando aprovação Tem moto pronta Aqui no desgramado Não vem buscar Ah, então, aí, ó Vai embora, viu? Sem contar que eu tenho Mais um barradão Com umas 30 motos abandonadas Ah, é o Marese de moto É o Marese de moto Marcelo, mas, mano Obrigado, vou deixá-la aí Boa sorte, tá? Tamo junto Fechou, meu gatão Mano, você tá com medo Tá andando com uma trupe toda Mano, tô dando de gangue Olha isso Quer entrar pra minha gangue? Ah, então Aí, ó Sefe, depois que eu roubei O container Eu não ando mais Barbarulho, papai Barbarulho Vem, rapaziada, mano Vou deixar aqui a moto Do Marcelão Agora tá na responsabilidade De ele arrumar a moto Pra ele deixar zera Pra gente começar E dar um rolê Imagina não é numa lenda Que a moto era dele Ia ser estrada, né? Tão junto É nóis Valeu, falou aí Ratinho Outro 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 I can't see you just one more time